Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia, trabalho no Marketing da Faculdade Forte e eu vim falar aqui pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência no Digitalks de 2019. Foi muito bacana ter essa experiência, porque eu já participei de outras edições também e é interessante ver cases de outras áreas que não são só do meio educacional pra gente ter experiências, pegar as novidades, pegar as ideias e trazer pro meio educacional. Além de fazer muito contato, muito network e trazer os fornecedores pra dentro do nosso processo pra automatizar diversas coisas que a gente precisa no meio educacional. Tá bom? Então fica aqui meu convite pra quem quiser participar do Digitalks 2020 que é um evento muito bacana e eu tenho certeza que vai ajudar muito no processo de vocês tanto em conhecimento, quanto network, quanto em contato com novos fornecedores. Tá bom? Obrigada! 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 Obrigada!